Parabéns pra todos os caminhoneiros do Brasil e com essa a gente termina o Fala Cidade de hoje, mas amanhã eu volto logo cedinho no rádio, seis e meia, seis da manhã, seis em ponto, na Bande News FM Manaíra, 103,3 com Bárbara Dourado e às nove e vinte, nove e meia com Rejane Negreiros. Depois aqui na TV, um e vinte da tarde, coladinho com o primeiro plano, também com Rejane. Outras notícias locais, com Richelle Bizerra, do Jornal Manaíra, seis e cinquenta da noite. Obrigado minha equipe, valeu para aí, até amanhã e lembre-se, Jesus é o cara, tchau! Mas não nego a elas meus apertos, pois as do destino e do meu jeito, sou irmão de estrada e acho muito bom. Eu conheço todos os sotaques, desse povo todas as paisagens, dessa terra todas as cidades... Não, deixa eu só te falar, aí você pode concluir do jeito que você quiser. Cara, o cara que vai ter uma lesão, não tem desconforto, meu irmão. Tem desconforto, velho? Tem desconforto? Tem desconforto? Não! A gente sempre jogou com dor. Não tem desconforto, jogador joga com dor. A gente tem dor a carreira inteira, eu tenho dor a vida inteira por causa do futebol. Desconforto tirou? Isso não é verdade. É, mas... Tanto é que ele sentiu o estiramento, não foi... É, mas o que foi falado é isso. Olha, hoje o gancho não joga, aí vem toda aquela imprensa, o repórter, e aí, e aí, e aí? O que ele tem? Desconforto muscular. Então ele vai ser poupado. Antigamente não tinha essa frescura toda, hoje é muito bom. Antigamente o cara comia aquela maçã, que é nacional, aquilo é azinto que é uma desgraça. Você não vai terminar a pintura de novo. E hoje o cara come aquela maçã chileira.